Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, trouxemos top 10 ações baratas pra você investir no mês de fevereiro. Agora, a gente trouxe o segundo indicador, que eu vou explicar exatamente o que é, que é o PVP, fica até o final do vídeo. Carol, eu vou avaliar uma empresa só pelo PVP? Não, meu amor, e eu vou mostrar pra vocês aqui indicadores importantes. Agora, antes de mais nada, eu já peço pra você como forma de agradecimento dá o seu like, meu amor, e você que caiu aqui no vídeo, de repente, por uma recomendação, vem aqui, se inscreve, ativa o sininho, porque a gente sempre tá colocando conteúdo novo. Agora, vamos falar diretamente no assunto? Top 10, em décimo lugar, tá ele, que é um banco, é o Banco Baneste. O Banco Múltiplo do Estado do Espírito Santo S.A. é um banco múltiplo controlado pelo governo do Estado do Espírito Santo. A instituição possui a maior rede bancária do Estado, com presente em todos os 78 municípios capixabas, volta pra mim, inclusive o Banco Baneste, que sim, é uma das empresas que paga dividendos mensais, todo mês, cai ali dividendos. Agora, vamos dar uma olhada juntos. O que a gente vê aqui no Investidor 10 aliás, gente? Eu vou deixar aqui, Renanzinho, o link desse site, que é muito completo. E é simples de você estudar. Vamos dar uma olhadinha, olha lá, a cotação na data de hoje, tá, gente? R$6,93, ou seja, uma ação custa R$6,93, você poderia investir com esse valor. Carol, posso ser sócio com R$6,93? Pode, meu amor, tá certo? Você compra uma ação. Valorização dessa ação nos últimos 12 meses, 35,07% pra cima. Agora, nós vamos ver o quê? O PL, em R$6,55. Volta pra mim e presta atenção, fica no vídeo que tem que prestar atenção. PL é o preço sobre o lucro da empresa. Como assim, o que significa? Que você aí demoraria aproximadamente 6 anos e 55 para recuperar o dinheiro que você investiu na empresa, tá certo? E é um PL que eu considero muito bom. PVP está em 1,09 volta, tem que prestar atenção aqui. Preços sobre o valor patrimonial. Aquele banco tem um valor patrimonial. Agências, dinheiro, enfim, todo o valor do patrimônio que o banco tem. O preço está barato da ação, segundo esse valor patrimonial? Quando está em 1, a gente fala que está justo o preço. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, esse celular, tá gente? E custa, eu tô vendendo ele por R$10,000 e ele vale R$10,000? Está justo. Agora, se esse celular vale R$10,000 e eu tô vendendo ele por R$8,000, tá barato, tá descontado. Certo? Tá em 1,09, um pouquinho acima de 1. Por que está considerada barata o preço da ação? Porque esse banco entrega bastante. Está um pouco acima, mas ainda considerada barata perante tudo que apresenta. Dividend yield, volta pra cá. Carol, o que é isso? Dividend é a parte do lucro que você, acionista, recebe. A empresa recebe o dinheiro e fala, opa, vou dividir o lucro com os acionistas. Quando a gente fala yield, é os últimos 12 meses, tá certo? 6,18%. Agora, vamos dar uma olhadinha na cotação. A gente desce aqui e consegue ver. Olha lá, eu vou olhar nos últimos 5 anos. Por que, Carol, nos últimos 5 anos? Veja, às vezes, no último trimestre ou no último ano, a empresa veio com algumas coisas. Às vezes, ela está investindo dinheiro, está tirando do caixa pra investir. Que é o caso de algumas empresas. Diminui o dividendo, mas está investindo. Está fazendo aquisições, enfim. Eu vejo nos últimos 5 anos, pelo menos. Olha lá o que a gente vê aqui. A cotação do banco, ela subiu. Teve um pico aqui em 2020. Aqui, 13 de março, 11 de março. A cotação veio aqui. Agora, ela subiu. Teve um pico aqui, tá vendo? No topo. Mais ou menos em janeiro de 2020. E depois volta a cair na pandemia. A gente sabe, né? Teve uma pancada pra baixo. E agora, já está subindo o valor. Olha lá. Agora, vamos dar uma olhadinha na rentabilidade, tá, gente? Aqui tem a rentabilidade real. Olha só. A gente vê. Vamos dar uma olhada nos 5 anos. 85% por 81%. Teve um bom retorno. Teve uma rentabilidade real boa. E olha, nos últimos 10 anos, 1.281,38%. Tá? É uma ótima rentabilidade. E, continuando agora, volta pra mim. Você que está aí, caiu aqui no vídeo. Carol, cai no vídeo. Vai aqui, meu amor. Já ativa o sino e se inscreve. Tá certo? Porque tem vídeos lá atrás pra você assistir. Faça uma maratona. E tem vídeos novos entrando. O que é importante? Fundamentos da empresa. Primeiro ponto, nós falamos o que é empresa. É um banco. Nesse momento, se favorece com a taxa de juros alta, mas a gente tem que saber dos fundamentos. A empresa está boa? Então, a gente vai ver aqui. Olha lá. O PL, como eu falei, 6,55. PVP em 1,09. Dividend yield em 6,18%. Olha pra mim. Payout. Carol, o que significa o payout? Veja, as empresas distribuem um lucro. Tá certo? Significa que essa empresa distribuiu 43% do lucro líquido que ela teve com os acionistas. Ou seja, o maior o payout, melhor. Carol, tô dando atenção aqui pra você prestar atenção. Payout muito baixo. Significa que a empresa é ruim? Não. Às vezes a empresa tá investindo. Tá pegando parte do lucro líquido e investindo. Payout muito alto. Significa que é ótima a empresa? Não. Tem payout acima de 100%. Significa que às vezes a empresa tá quebrando caixa, tá distribuindo mais lucro, tá queimando caixa e distribuindo mais lucro pros acionistas. E isso não é bom. A empresa tem que ter um equilíbrio. Então, eu parei aqui pra falar o que é payout, meu amor, pra que você entenda. Quando você vê, falei, opa, deixa eu entender esse indicador aqui. Continuando, o que a gente vê aqui? ROE da empresa em 16,64% acima de 10% eu gosto. O que é ROE? Volta pra cá. Se o banco fez uma propaganda, tá certo? Gastou 100 mil reais, tô dando um exemplo fictício. Retornou pro bolso 200 mil reais? Excelente. Por quê? Porque você, acionista, investiu o seu dinheiro na empresa e teve retorno. A empresa foi bem com investimento. É o retorno que a empresa tem com o nosso dinheiro também, nos acionistas. Agora, a empresa investiu 100 mil em propaganda. Voltou pro bolso 50 mil. Não foi bom, tá certo? Então, o ROE é acima de 10. Considera o bom aqui, tá gente? E olha lá, o que é importante que é legal. Checklist do investidor. Aqui a gente tem alguns tópicos que mostram, tô passando devagar, se a empresa, qual a nota dela? Ela tá 90 de 100. Por quê? Ela é uma empresa com mais de 5 anos de bolsa. Ela tem lucro nos últimos 20 trimestres, nos 5 anos. Tem um bom ROE. Então, ó, nunca deu prejuízo. Então, tem que olhar esses tópicos pra que você saiba avaliar. E aí, o que a gente quer ver? O histórico de dividendos. Olha lá, vamos colocar aqui nos últimos 5 anos. Dividendio atual dos 12 meses, 6,16%. E o dividendio de médio nos últimos 5 anos, 5,36%. Veja, o banco entrega aí dividendos e entrega recorrente. Agora, vamos para a nossa nona empresa, que é ela, a Gerdau. A Gerdau é uma das maiores empresas brasileiras produtoras de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos e minério de ferro. Volta pra cá. Gerdau, pessoal, é uma empresa, a gente sabe que tá no ramo de siderurgia. Tem os booms das commodities. Ano passado, a gente teve um boom. As commodities foram muito bem. Mas também tem as fases que é mais baixa. Ou seja, commodities, petróleo, siderurgia, ferro. Gente, tem os booms, mas é cíclica. Pode ter um aumento, pode ter uma baixa. Então, sempre que a gente fala em commodities, a gente tem que saber que são cíclicas. Tá certo? É importante a gente falar. Não é um banco, que é um setor que todo mundo precisa, por exemplo. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. A cotação hoje é 32,58%. Teve uma valorização aqui nos últimos 12 meses de 36,23%. Olha lá o PL excelente. Em 3,96. PVP em 1,11. Um pouco acima de 1. Dividendio de entregue nos últimos 12 meses, 11,14%. Volta pra cá. PL, PVP, dividendio de meu amor. Volte o vídeo. Eu falei na primeira empresa com uma forma bem tranquila de se aprender. Bem simples, descomplicada. Tem que olhar. Agora, a gente vê aqui a cotação. Gerdau vem com, né, aqui uma... Vem em 2018, 2019 com valor constante. Sobe bastante em 2020. Ela é cíclica. Só que a gente tem uma, pum, pandemia, derruba, como todas as outras. E agora já vem subindo de preço. Tá, gente? Já vem, olha lá, num valor muito bom nos últimos 5 anos. Agora, vamos falar rentabilidade. Olha só a rentabilidade real da empresa. A gente vê aqui, por exemplo, nos últimos 10 anos, 54,75%. Tá no verde. Tá legal. Indicadores importantíssimos. PL tá aí na tela. Falamos, 3,96%. PVP em 1,11%. Dividend yield em 11,14%. Pagou um belíssimo dividend yield aí nos últimos 12 meses. E olha o que a gente vê aqui também. Teve crescimento de receita nos últimos 5 anos. 13,25%. Aqui a gente vê a dívida líquida sobre o patrimônio. Em 0,10, volta pra mim. A dívida que a empresa tem perante o patrimônio dela. Tá baixo, assim, aí é 0,10. Tá, gente? Tá equilibrada. Tá bom? E vamos dar uma descida aqui e ver o checklist. Olha lá. Qual é a nota do buy and hold? Ou seja, aquela pessoa que investe pro futuro, tá? Não fica vendendo, não é da entrega. Investe, buy and hold, pensando lá na frente. Mantendo empresas na carteira, boas. Enfim, buy and hold, investidor de longo prazo. Nota 90 de 100. Olha lá os tópicos que a gente citou na primeira empresa. Tá certo? Veja isso. E lembra que eu falei, tem que estudar. Volta pra cá. Estude a empresa como um todo. Tá legal? Dividend yield. Vamos dar uma olhada. Nos últimos 5 anos, olha lá. 2018 entregou, 2019, 2020. Olha só o pico que a gente teve em 2021. E o atual. Então entrega dividendos teve pico em 2021 e o atual. Em oitavo lugar, a gente vem com quem? Energias do Brasil. A Energias do Brasil é uma holding brasileira do setor elétrico. Está nos segmentos de geração, distribuição, comercialização, transmissão e serviços de energia elétrica. Volta pra mim. Setor elétrico, setor perene, todo mundo precisa. É um setor que mesmo em crise é resiliente. E está em todos os setores, transmissão, geração, do setor elétrico. Certo? Distribuição. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá o que a gente vê em Energias do Brasil. Cotação hoje R$20,47. Carol, eu quero comprar uma ação. Posso? R$20,47. Teve uma valorização aí nos últimos 12 meses, 1,32%. Olha lá o PL positivo, tá? R$5,34. O PVP em 1,01. E entregou dividend yield de 6,86%. Agora, vamos dar uma olhadinha, como eu falei, nos indicadores, tá certo? Olha pra mim. Carol, eu não sei os fundamentos. Precisa saber. Tá certo? Precisa saber. Então, vai lá na primeira empresa. Pode ser que a empresa está com bons fundamentos hoje, mas pode ser que mude. Então, você tem obrigação de saber isso na sua carteira. Tá certo? Olha lá. PL, tá aí na tela. 5,34. PVP em 1,01. Olha pra cá o que a gente vê aqui embaixo. O ROI da empresa em 18,91%. É um bom ROI. Olha aqui. A gente vê que teve crescimento 5,39%. E olha o dividend yield da empresa. Olha aqui. 6,86% nos últimos 12 meses. E descendo um pouco, mantém aí na tela, a gente vê que a empresa também tem um checklist, nota 80 de 100. Tem bons indicadores. E eu quero saber o histórico de dividendos nos últimos 5 anos. Olha a Energia do Brasil aqui. Ela vem em 2019, 2020, aqui num dividend entregue, entregou também, mas mais baixo. E olha como vem crescendo em 2021 e o atual. Tá bom, gente? A média aí nos últimos 5 anos de 6,14%. E em sétimo lugar vem ela, a Telefônica Brasil, que é a Vivi. A Telefônica Brasil S.A. é uma empresa de telecomunicações com atuação em âmbito nacional. A companhia trabalha com produtos como Voz Fixa, Imóvel, Banda Larga Fixa e Imóvel, Ultra Banda Larga, Dados e Serviços Digitais, TV por assinatura e TI. Ela é a dona da operadora Vivo Volta Pra Mim. Vivo. Gente, em São Paulo, por exemplo, na capital, é a operadora que mais pega. Antigamente a gente via telefone Nextel, aqueles de orelhão. Hoje em dia, praticamente a Vivo domina o mercado. Cotação da Vivo, olha lá, uma ação 40,39. Caiu a valorização nos últimos 12 meses de 13,65%. Tá com o PVP, olha pra mim, 0,98, volta pra cá, abaixo de 1. Tá barata, o PVP agora tá barato. Tá indicando barato, mas estude a empresa, pode ser que mude. Então vai estudar a empresa lá. Dividend yield de 6,92%. Olha só, nos últimos 12 meses, a gente vê a cotação aqui, como eu disse, né, bem constante na pandemia. Cai, o que é natural, mas ela teve um topo aqui, olha lá. Em 2007, aqui em 7 do 4 de 2022, chegou a custar 52,28. E agora, olha lá, ela tá em queda aqui, ó. Como eu falei, a cotação dela, olha lá, a gente vê que ainda não bateu o histórico. O topo histórico tá em 40,89. Agora vamos aos indicadores. Vou passar aqui, vai lá na primeira ação. PL 12,11. PVP em 0,98. O ROI da empresa está em 8,10%. Dívida líquida sobre o patrimônio 0,20, empresa equilibrada nas dívidas. Descendo um pouquinho, vamos dar uma olhada na nota da Vivo, no checklist, 70 de 100. E o histórico de dividendo, coloca aí pra mim, Rê, o que a gente vê nos últimos 5 anos. Entrega dividendo, tá certo? E o atual, olha lá, vem subindo. A média de 5 anos é 4,41%. Em sexto lugar, está ela, a LAVI3. Subsidiária da Cirela, a LAVI atua principalmente nos segmentos de médio e alto padrão. Com 100% dos empreendimentos localizados na cidade de São Paulo, volta pra mim. Subsidiária da Cirela, que é uma construtora, né, em corporação grande. E também atua com empreendimentos aí de médio e alto padrão. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na LAVI, olha lá, cotação 5,63. Com 5 reais você já pode aí comprar uma ação. Valorizou nos últimos 12 meses, 13,83%. A gente vê no investidor 10, olha lá, o PL positivo, 10,51. Atenção, PVP abaixo de 1,098. Por esse indicador mostrando que está barata. Agora nos últimos 5 anos, a gente vê aqui a cotação da LAVI, já bateu topo em 2020. Vem, né, aqui um topo bom. E agora ela ainda está num preço barato, tá, gente? Em relação ao topo histórico. Vamos dar uma olhada nos indicadores. Mantenha aí, por favor, a tela. PL 10,51. PVP indicando que está barata em 0,98. Entregou dividend yield de 9,16%. Olha lá embaixo o ROI da empresa, 9,35%. E veja, teve crescimento de receita, a gente vê aqui, 43,85% nos últimos 5 anos. E aí, o investidor 10 mostra o checklist e mantém aí. O checklist do investidor, olha lá, 90 de 100 a nota. Tá, gente? Agora, volta pra mim. Carol, eu vou avaliar só pelo checklist pra comprar? Por um indicador? Não, Carol, você trouxe todos os indicadores? Não, porque você vai clicar aqui no investidor 10 e vai estudar a empresa. E principalmente o que faz a empresa. Tá, gente? Porque muita gente fala assim pra mim, ah, mas eu tô investindo em tal empresa. Mas o que ela faz? A pessoa não sabe, tem que estudar. Vamos ver, continua aí o histórico de dividendos. Veja, entregou em 2021. E nos últimos 5 anos, o que a gente vê aqui é uma média de 10,46%. Agora, nós vamos falar as nossas 5 que estão aí no topo. Mas antes, meu amor, eu vim te falar da comunidade EVD. Eu vivo de dividendo, tá certo? Eu tenho liberdade, independência financeira e é uma coisa maravilhosa. E eu quero que você viva de dividendos também. Carol, mas é difícil, impossível. Não, não é. Carol, eu vou investir com pouco dinheiro. É pra pessoa que tá começando? É, meu amor. É uma comunidade. Tá certo? Eu vou deixar o link aqui. Comunidade, eu vivo de dividendos. Eu vou estar lá com você. Eu vou pegar na sua mão, vou te ajudar a investir. Tem compras minhas em tempo real, vendas. Tem mentorias exclusivas fechadas comigo pra você tirar suas dúvidas. Você vai ganhar lá uma carteira recomendada exclusiva pros alunos que estão ali, né? Pra nossa comunidade de fundos imobiliários e ações pela Nodg Search. Você tem um ano, né? Acesso aí do aplicativo Aqueloo para declaração de R, que é muito importante como emitir dark de uma maneira descomplicada. Então, você tem vários bônus e o principal, gente, é uma comunidade. Tem curso lá dentro? Tem, meu amor, gratuito. Mas o nosso interesse não é o curso. O nosso interesse é que você esteja comigo e com os outros ali também falando de investimento. Compartilhe comigo também as suas conquistas, que eu adoro ver isso. E agora vamos falar da nossa quinta empresa, que é quem? É o Banco Santander. O Santander Brasil é o terceiro maior banco privado do mercado nacional. Atua com foco no varejo, mas possui forte integração com o atacado, volta pra mim, banco, setor perene. Santander é bom pagador de dividendos, é um belo banco, sede na Espanha. Símbolozinho Santander todo mundo conhece. Agora vamos falar um pouquinho. Olha lá a cotação, hoje 13,70, teve uma queda de valorização nos últimos 12 meses de 5,83. PL positivo em 7,09. Atenção, PVP em 0,95 abaixo de 1. Ação descontada. E entregou a dividend yield aí de 7,56%. Nos últimos 5 anos, olha só o que a gente vê pra essa tensão em 1. A cotação, ela vem aqui linear, em 2020 ela derrapa e ela vai voltando ao normal, mas olha, tá bem longe, tá? O valor da ação do topo histórico, tá gente? Voltando, vamos continuar? Os fundamentos, fica aí na tela. PL, eu falei 7,09. PVP em 0,95. Olha o payout, 59,85%. Distribui, né? Quase 60% do lucro líquido, os acionistas. Olha o ROE aqui, 13,45%, acima de 10, eu gosto. E aí a gente vê aqui também, pessoal, o crescimento de receita nos últimos 5 anos, 11,21%. Volta pra cá, o banco, nesse momento, se favorece, taxa de Selic, a taxa básica de juros, tá alto. O que significa isso? Empréstimos mais caros, o banco ganha, as pessoas fazendo empréstimo, a empresa fazendo empréstimo. Agora, vamos continuar aqui, nota 90 de 100, tá aí na tela, checklist do investidor, boa nota. E o histórico de dividendos nos últimos 5 anos, a gente vê também, o dividendo atual, 7,63% e o médio nos últimos 5 anos, 7,87%. E agora, vamos para a nossa quarta empresa, top 4, que é quem? A Movida. A Movida é uma empresa brasileira de locação de veículos. Ela possui uma frota total de 92,9 mil carros em 186 pontos de atendimento. Também conta com uma rede de venda de seminovos com 64 pontos e possui um segmento de terceirização de frotas, volta pra mim. Movida, muita gente tá alugando carro, tá certo? Você vai lá, né, viajou, tá lá a Movida. E olha, vou falar uma coisa pra vocês, aluguem rápido no carnaval, enfim, vocês forem viajar porque esgota os carros. É muito rápido, tem frota, gente, vende seminovos. Então tá aí, é um setor que a gente vê como crescimento. Vamos falar um pouquinho da Movida? O que a gente vê aqui é a cotação hoje, 7,42, PL, 3,30, excelente PL, PVP abaixo de 1. Segundo esse indicador, barata a ação. Dividend yield entregue nos últimos 12 meses uma porrada, 19,52%. E aí você vê nos últimos 5 anos, acompanhando aqui o gráfico, ela já bateu o topo histórico, o valor da ação aqui. Só que olha embaixo, tá barata, caiu bastante o valor da ação. Continuando, a gente vê aqui os indicadores importantíssimos, tá, gente? PVP, como eu falei, tá aí na tela o dividend yield. A gente vê aqui, ó, também o ROE, acima de 10%, 29,36%. Teve um crescimento de receita nos últimos 5 anos, a gente tá vendo aí, 27,73%. Troca a tela, rei por favor, checklist, nota 90 de 100. No investidor 10, a gente também consegue ver o quê? Histórico de dividendos. Paga bem, porque dividendos, todo mundo quer receber dividendos. Eu quero você aí também. Então, olha lá embaixo, o que a gente vê aqui no gráfico, tá aí na tela. Dividendinho virtual, que é uma pancada, 19,68%. E o médio em 5 anos, 5,94%. Em terceiro lugar estão as ações de quem? Banco Bradesco. O Bradesco é o segundo maior banco privado do Brasil, só fica atrás do Itaúni Banco. Controlado pela companhia Cidade de Deus, a Fundação Bradesco, o banco tem mais de 71 milhões de clientes. Aproximadamente 4,6 mil agências e cerca de 99 mil funcionários. Volta pra mim. Bradesco, é um banco gigante. Carol, mas o Bradesco teve um dia que caiu 15%. Meu amor, eu tava comprando. Eu comprei. Banco consolidado, teve inadimplência, né? Os clientes duvidosos aumentaram aí no último trimestre. Mas já deve estar fazendo um gerenciamento. Banco Bradesco não é doba, é um banco gigante. Vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores. O que a gente vê aqui? Olha lá. Cotação em 14,06. Cai 12 meses aí, uma desvalorização de 28,93%. PL em 6,35. Olha o PVP. Volta pra mim. O preço da ação sobre o valor patrimonial, ou seja, tudo que o banco tem, preço abaixo de 1 em 0,93. Se você vê aqui a cotação nos últimos 5 anos, pessoal, olha lá. No final aqui que a gente tá vendo em 2023, está barata perante o topo que a ação já atingiu o valor. E descendo mais um pouco, veja os indicadores, mantenha aí na tela, por favor. PL, como eu falei, positivo. PVP, indicando que tá barata. Olha o payout da empresa, né? Distribuição de lucro líquido. 60,60%. É um bom payout. ROE acima de 10% em 14,60%. E liquidez corrente volta pra cá. Acima de 1, significa que a empresa tem caixa, tem dinheiro para honrar as dívidas que a gente fala de curto prazo. 12 meses. O Bradesco está em 8,80. Ou seja, tranquilo de caixa pra honrar. Tá certo, pessoal? E tira uma nota, mantendo aí na tela, põe aí pra mim, Rê. Olha lá o checklist, nota 90 de 100. Dividend yield nos últimos 5 anos, o atual, 7,15%. E o dividend yield médio de médio em 5 anos, 5,03%. E antes de eu falar as duas, né? A prata e ouro. Meu amor, não é recomendação de compra. Fique claro aqui. Coloca aqui na tela, Rê. Não é recomendação. Vá estudar. Sem preguiça. Estude. A empresa te traz aqui porque a gente estudou. Fez uma análise completa. Por isso que eu já peço o seu like de graça. Mas tem que saber o que você põe na carteira. Certo? Agora sim, em segundo lugar, vamos pra ela, que é a Copel. Copel, companhia paranaense de energia, é uma empresa de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. A companhia atende diretamente cerca de 4,6 milhões de unidades em quase 400 municípios. Volta pra mim. Copel que também tá aí, ó. Empresa de geração, transmissão, distribuição, tá em vários setores. Empresa do setor perene. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha comigo? Olha só o que a gente vê. A cotação, 6,88. Teve uma valorização, como a gente vê, de 15,17%. O PL, 21,53. PVP, atenção, abaixo de 1,090, considerando barata, segundo esse indicador. E dividend yield entregou nos últimos 12 meses, muito bom, 11,68. E sim, a gente vê aqui, mantém aí, por favor, a cotação. Como a gente vê no gráfico, já teve um topo. Agora está abaixo do topo, que já valeu a ação, a cotação. Por isso que a gente fala que tá barata também. E descendo os indicadores, mantém aí. Olha só o que a gente vê. O ROI da empresa, em 4,19%. A gente vê aqui, liquidez corrente, o caixa, pra honrar, com as dívidas de curto prazo, 1,54, acima de 1. A gente vê aqui, o PL em 21,53. PVP, em 0,90. E vamos descer um pouquinho, olha a nota. Mantém no checklist do investidor buy and hold. Olha lá, 70 de 100. Ou seja, tem, volta pra cá, tem alguns tópicos aqui que a empresa não está, não completou. Nota 70 de 100. Dividend yield, dividend médio, da empresa nos últimos 5 anos. Copel, olha lá, o atual, 11,67%, e o médio, nos últimos 5 anos, 7,68%. Veja, teve um pico aqui em 2021, mas já paga menos. Volta pra mim. Carol, setor de energia elétrica, tem empresas ótimas, tá, gente? Não tem o Copel na carteira, tem outras, mas trouxe aqui pra vocês. E agora vamos à nossa top 1. A primeira, aquela que tá mais barata, segundo o PVP, pra investir, que é ele, o Banco ABC. O ABC Brasil, o antigo Banco ABC Roma, é um banco múltiplo, especializado na concessão de crédito e serviços para empresas de médio a grande porte. Controlado pelo Arab Bank Corporation, conta ainda com uma agência nas Ilhas Caimã. Volta pra cá, Ilhas Caimã. Ixi, coisa boa, né, gente? Vamos dar uma olhadinha, olha lá, a cotação. Cai no investidor 10, olha lá, uma ação 19,63, teve valorização nos últimos 12 meses, 33,92%. O PL tá em 5,92, um excelente PL. E olha lá o P sobre VP abaixo de um descontado, atenção, em 0,88. Entregou dividend yield de 7,21%. Últimos cinco anos a gente vê aqui a cotação do Banco ABC, ainda considerada barata pelo PVP. Quando a gente desce os indicadores, atenção, mantém na tela. Eu falei sobre os indicadores, pessoal, PL, PVP. Olha lá, dividend yield, payout. Quanto ela distribuiu de lucro líquido, tá aqui, 52,33%. Olha lá, tem caixa pra honrar com as dívidas de curto prazo. Liquidez corrente acima de 1. Veja, teve crescimento de receita nos últimos cinco anos, 23,23%. E tá aí também no outro gráfico mudando o outro print, olha lá o checklist, nota 100 de 100, tá? A empresa teve lucro nos últimos cinco anos, tem um bom ROI, possui boa liquidez, nunca deu prejuízo, paga bons dividendos. Então, quer dizer, completando aí as lacunas pra se avaliar. Dividend yield atual, 7,21%. E veja, nos últimos cinco anos, a gente vê aqui, ó, 5,17%. Volta pra cá. Então, hoje a gente trouxe as ações, top 10 ações, pra você investir aí em fevereiro, baratas, segundo o PVP. Tá certo? Quero saber de você, meu amor. Você aí, investe em alguma dessas empresas? Coloca aqui, Carol, eu invisto no Banco ABC. Carol, eu invisto na Coppel. Compartilha aqui comigo, tá certo, meu amor? E lembra, você que caiu aqui, já vem, ativa o sininho, fica por dentro dos outros vídeos, se inscreve no canal. Um beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil. Quem investe no futuro agradece, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.